Música Hoje nós temos a aposentadoria especial em razão das atividades insalubres e perigosas, nós temos em razão das atividades de risco e nós temos em razão das deficiências. Em todos esses casos há garantia da aposentadoria especial, sem idade mínima e na integralidade da média. São hipóteses de aposentadoria integrais sem requisito de idade mínima. Pois bem, na nova proposta que está colocada lá no Congresso, primeiro, só continua existindo a aposentadoria especial para os expostos aos agentes insalubres e perigosos e para os portadores de deficiência. E no caso dos agentes insalubres e perigosos, os trabalhadores deverão ter pelo menos 55 anos de idade. Há uma mudança também na questão do abono de permanência. Hoje o abono de permanência, quando o trabalhador cumpre os requisitos para se aposentar, no caso o servidor vinculado a regime próprio, cumpre os requisitos para se aposentar, ele continua contribuindo com o regime de previdência, mas ele tem restituído integralmente o valor que foi descontado para o fundo de previdência. Na proposta de emenda constitucional, esse abono de permanência continua existindo, mas ele será um valor que será estipulado por uma lei própria. Então pode ser qualquer valor. Então não significa mais que será a integralidade da contribuição previdenciária, o que representa mais um prejuízo para os servidores públicos. Legenda Adriana Zanotto